Você já aprendeu a fazer cream cheese caseiro e fazer o cheesecake, mas o mascarpone é essencial para as suas receitas. Aprenda agora o passo a passo com o Pessie Gunsburg. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer mascarpone. Mascarpone é um queijo cremoso, um pouco mais cremoso do que cream cheese. Cream cheese é feito com leite e o mascarpone é feito com creme de leite, então ele vai ter muito mais gordura. Super fácil de fazer, mas difícil de encontrar nas lojas, especialmente Cacher, com dois ingredientes, creme de leite e limão. Ok, vou pegar um litro, um litro completo de creme de leite. Vou colocar tudo e a gente quer que ele fique no fogo médio. Você não quer que ele borbulhe muito, ele vai começar a fazer bolinhas no lado, já tá bom. Aí a gente vai adicionar o limão, ok? Pode ir devagarzinho, às vezes até umas 5 a 10 minutos, mas não deixa ele muito alto, já tá começando. Agora que tem nas bolinhas, eu vou colocar limão, uns 3 colheres de limão fresco, tá? Tem que ser um limão fresco. E agora assim você tem que ficar mexendo devagarzinho, quase o tempo inteiro. Agora que o limão entrou, vou deixar ele ferver e ele vai engrossar. E a gente sabe que ele está pronto, quando você levanta a tua colher e eu parte detrás da colher, ele tá grosso, ele gruda, ele não cai. Você sabe que ele tá engrossando, deixa ele ficar bem grosso e aí a gente sabe que está pronto. Vou deixar ele fervendo devagarzinho. Tem que fazer um banho de gelo. Passa o teste, eu vou fazer um banho de gelo pra resfriar o creme. Coloca aqui dentro e deixa ele resfriar. Ficou uns 15 minutos num banho de gelo pra resfriar e você já pode ver que ali tá mais gelantinosa, grossa, tá? E agora nós vamos pra próximo passo, que é, eu peguei aqui uma peneira e forrei com pano de prato, tá? Essa aqui foi de Marli Panos, tá? Que me deu, é de leite, então não tem erro. Coloca aqui e a gente vai passar o creme pra lá. Ele vai ficar aqui uns 12 horas na geladeira e de manhã você pode tirar e colocar num pote e guardar na geladeira. Ele fica bom uns 4, 5, 6 dias fresquinho. Pode usar pra passar no pão, pode usar nas receitas ou pode usar pra fazer a nossa deliciosa cheesecake, que também postei no Instagram. Se você quer ali mais mole, o que você pode fazer é pegar um pouco de água que vai sair daqui, mistura ele dentro ou pegar leite morno mesmo, ou simplesmente deixar fora da geladeira uns 15 minutos, ele amolece pra poder passar mais fácil, tá? Guarda na geladeira 10 a 12 horas. Eu espero que você veja como é fácil fazer uma coisa sofisticada, como o queijo mascarpone em casa e você tem um queijo maravilhoso. Vou guardar na geladeira. Raksamea pra todas! Eu vou deixar vocês com um dica muito boa onde fazer todas as suas compras com os produtos cashier, que é no All Culture, uma loja que tem todos os produtos que a gente precisa cashier. Os donos da loja são super simpáticos, ajudam a gente com tudo que a gente precisa. E fica no meio do Higienópolis, na Alameda Barros, número 391, no All Culture, pra todos os seus produtos cashier.